Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos da EJA. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Privilégio é todo meu de poder estar na casa de vocês, visitando e compartilhando um pouco do que a gente sabe, do que a gente precisa e levar um pouco de educação, de cultura, de arte para vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de hoje. Nessa aula de língua portuguesa, nós vamos falar de literatura de cordel. E aí eu apresento as nossas multiplicadoras, Clésia, Silvana e eu, Nádia, esse trio que trabalha para que a escola chegue até vocês, que a escola vá até vocês. E para começar, a gente vai, nada mais, nada menos, do que assistir um pouco, uma homenagem para o nosso grande educador, Paulo Freire. Em forma de cordel, eu vou apresentar esse vídeo para vocês. Pensando em fazer uma homenagem para o aluno e professores da EJA, eu escrevi aqui um pequeno cordel que ficou mais ou menos assim. Meus amigos, eu lhe peço um pouquinho de atenção para falar de uma clientela que tem na educação. Esse de quem vos falo é o alunado da EJA, que mesmo com tanta peleja e muita força de vontade, procura um espaçozinho dentro da sociedade. Esse aluno guerreiro que cedinho vai trabalhar, no sol quente que sua aguda para a família sustentar, é o mesmo que depois, quebrado que nem arroz, vai para a escola estudar. Tem dia que a coisa pega, o cansaço vem se avisar, neguinho cochila na cadeia chegando até a roncar. E a professora ali olha com muita emoção, pois ela sabe da luta de uma pesada labuta que tem aquele cidadão. Muitas vezes a professora chega a ficar comovida diante do depoimento que o aluno conta da vida. Ela sabe do poder daquele povo inteligente, por isso em suas aulas muito bem articuladas, ela mostra de forma clara que ali todos são gente. Educadora esperta e com muito entendimento, é na realidade do aluno que ela faz seu planejamento. Ela sabe que o importante é o que realmente importa e com essa metodologia ela vai abrindo portas. Suas aulas são atrativas, cheias de bem querer, todos os seus conteúdos rimam a aprender com prazer. Foi impossível medir o tamanho da alegria da primeira palavrinha que seu João leu um dia. Foi tão grande a emoção que ele não se conteve e em lágrimas agradeceu a professora Marleide. Professora, muito obrigado por em minha vida estar, pois é como se eu fosse cego e passasse a enxergar. A escola, por sua vez, tem que estar aberta a mudanças, estimular os educandos, devolver-lhe a confiança, fazer com que eles se sintam capazes de realizar seus sonhos que são muitos, por isso nós todos juntos vamos essa causa abraçar. Tem um monte de baboseira que o povo diz sem pensar, fala que papagaio velho não aprende mais a falar, mas o aprender, meu amigo, é nato da raça humana, a mente fica sadia, ativa e nunca se cansa. Pra buscar conhecimento, a idade não importa, seja cidade ou roça, conhecimento tá ali, no voo da juriti ou no levantar de uma obra, por isso a nossa história nós temos que construir. Quanta verdade a gente vê nesse vídeo, né? Nesse cordel que mostra a realidade de vocês, a realidade dos alunos da EJA e a realidade dos professores que buscam a todo momento fazer o melhor pra vocês, buscar transformar a educação, buscar transformar a vida de vocês, porque com a educação a gente consegue mudar muitos destinos. E esse cordel, né? Falou e mostrou muito bem como é a vida do estudante da educação de jovens e adultos. As lutas, os desafios, as batalhas, mas as vitórias também, as alegrias, né? A gente não pode falar só de momentos ruins, de dificuldades, mas a gente fala da EJA com muito carinho também, lembrando que é um povo muito guerreiro, que é um povo muito batalhador e que é um povo que merece o nosso melhor. E aproveitando, né? Esse, essa acolhida que a gente traz pra vocês, eu quero também fazer uma, uma, revisitar as nossas aulas, revisitar os momentos que nós já tivemos, né? Com as aulas de português e aí eu vou mostrar um pouquinho do que a gente já trabalhou, né? A gente já trabalhou com relato oral, já tivemos visitas, já tivemos convidados pra mostrar pra vocês que a oralidade é, sim, importante, que é importante, sim, ouvir vocês. Quando a gente não consegue atingir, através dos livros, da leitura e da escrita, porque é um processo que está sendo adquirido, a gente consegue atingir vocês através da oralidade, ouvindo vocês, ouvindo suas histórias, valorizando cada história que vocês têm e mostrando que também a oralidade faz parte da nossa cultura. A gente tem, né? Grandes historiadores, grandes pessoas que não tiveram títulos, mas tá aí, né? Perpetuando a cultura através das gerações de filho, de pai pra filho, de filho, né? E a gente trazendo essa cultura oral, né? Valorizando a cultura oral dos alunos da Ege. Então, a gente fez isso nas aulas passadas. Também falamos de alfabeto. É importante a gente conhecer as características do nosso alfabeto, até porque pra gente poder formar palavras, pra gente poder ler e escrever, a gente precisa conhecer as letras, o nome das letras, o som das letras, a formação das palavras, e foi isso que a gente trouxe pra vocês. E um outro tema que a gente trouxe, que a gente vai continuar fazendo esse movimento, né? Mesmo com a dificuldade da tecnologia de estar longe de vocês, de não poder estar acompanhando de perto, mas a gente vai sim trabalhar com a formação de palavras, com a formação de prazos, incentivar a leitura, né? Então, esse é o nosso papel aqui, e tá sendo, com certeza, tá sendo expandido com o trabalho dos professores aí na casa de vocês. E esse foi um pouquinho do que a gente já trabalhou. Claro que a gente já trabalhou além, trabalhamos com dígrafos, vou realizar também um pouco com vocês. Trabalhamos também em formação de frases, né? O sentido que tem uma frase, como é que a gente compõe essas frases, né? O que é que se constitui como frase, a gente trabalhou isso também. E vamos ver o que é que tem pra gente hoje. Qual é o conteúdo que nós vamos trabalhar. Eu já dei uma prévia, né? Falei um pouquinho sobre a literatura de cordel. Mostrei pra vocês esse cordel muito bem organizado, muito bem feito, falando de vocês, alunos da EJA. E tá aqui o nosso alfabeto, que a gente trabalhou, né? A gente precisa conhecer essas letras. São as letras que compõem o nosso alfabeto. Então, vamos revisar eles, olha só. Só pra gente passar rapidinho. Aqui nós temos a letra A, B, C, D, E, P, G, H, I, G, K, L, E, M, N, N, O, T, Q, R, I, T, U, Z, W, X, Y, Z. Mas é bobagem a gente trazer o alfabeto para os alunos da EJA? Claro que não. A gente tem casos de alunos que chegam à nossa escola sem ainda conhecer as letras do alfabeto. Então, é importante, né? Principalmente os professores da EJA 1, que estão trabalhando com as letras do alfabeto. Porque são elas que vão dar todo o direcionamento da formação de palavras e frases. Aqui eu tenho o maiúsculo, o alfabeto maiúsculo de imprensa. E aqui o alfabeto minúsculo de imprensa. Aqui a gente trabalha menos no primeiro momento, mas depois a gente começa a inserir no vocabulário dos nossos alunos. E aqui tem um pouco, né? Eu queria, nesse momento, agradecer muito, muito, muito. Eu fiquei muito feliz. Nós estamos muito felizes com a nossa equipe com os relatos horários que estão chegando até nós. Então, aqui a gente agradece mesmo. É um espaço de agradecimento que a gente recebeu. Vivências incríveis de vocês. A gente pediu, na aula passada, a gente pediu para vocês relatarem um pouco da realidade de vocês. valorizarem suas histórias e mostrarem para as outras pessoas, né? Cada história tem um sentido, tem um significado e uma importância. Então, a gente recebeu alguns relatos muito legais. É isso aí, né? Mostra que está chegando, de alguma forma, esse trabalho que nós estamos fazendo. Está chegando, de alguma forma, para vocês. E a gente se sente muito feliz em alcançar. Foram muitas histórias bonitas, de força, de coragem, de fé, de esperança. E muito obrigada. Esse momento que eu reservei na nossa apresentação foi justamente para agradecer vocês. Para que vocês continuem com a gente e façam realmente os outros desafios que a gente vai continuar propondo. E aí, eu trago essa imagem para vocês. É uma imagem que retrata a literatura de Cordel. E vocês sabem o que é a literatura de Cordel? A literatura de Cordel, ela faz... Ela está dentro da nossa cultura, né? Ela faz parte da nossa cultura, principalmente do nordestino. E quando a gente ouve e fala a palavra literatura, a gente costuma pensar em livros, em publicações de livros. A gente começa a pensar em algo que está distante de nós. A gente não consegue pensar que literatura, que essa literatura, né? Ela faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente precisa enxergar o Cordel, sim, como uma grande literatura. Sim, como uma grande riqueza cultural. E sim, como uma grande aprendizagem para todos nós. A gente precisa inserir a literatura de Cordel nas escolas. Não tem como a gente deixar de trabalhar com esse tipo de texto, com esse tipo de poesia, porque faz parte da nossa cultura. E se faz parte da nossa cultura, ela precisa estar inserida nas escolas. A gente vai falar um pouquinho sobre a literatura de Cordel hoje. E na próxima aula, a gente vai continuar falando. E eu vou trazer exemplos de cordelistas da nossa cidade. Tá bom? O que você sabe? Eu quero que agora, nesse momento, vocês parem um pouquinho e pensem o que é, para vocês, uma literatura de Cordel. Antes que eu comece a falar e mostrar um pouco da literatura de Cordel, eu quero saber de vocês. Parem para pensar. Onde é que vocês já viram essa literatura? Em que locais? Como é o formato desse texto? Quais são as suas características? E quem aqui em Feira de Santana trabalha com Cordel? Nós temos artistas que trabalham com Cordel. Quem são? Vocês já ouviram falar. Tá aí uma pesquisa. Que os alunos até do EJA 3, do EJA 2. Até do 1 também pode pedir ajuda. Neto, filho, parente, vizinho. Tá fazendo uma pesquisada. Porque o conhecimento não é só aquele que é passado do professor. A gente também precisa buscar. Então, pesquisem. Busquem. Procurem saber um pouco quem são os artistas da nossa cidade. Quem são os artistas também do nosso país. Que trabalham com literatura de Cordel. O interessante é a gente também buscar informação. O que é que esse tipo de texto aborda? Se você já sabe, vamos aprofundar um pouquinho nesse conhecimento. E se você ainda não sabe, não viu, não tem ideia. Vem com a gente que a gente vai começar a trabalhar com esse tipo de texto. Tá bom? Aqui eu vou trazer um pouquinho pra vocês da origem. Lembrando que esse conhecimento que a gente traz. Não é o suficiente pra vocês. Vocês precisam realmente buscar, pesquisar. E eu vou trazer um pouquinho dessa história. Claro que ela é muito mais vasta. Claro que ela tem muito mais detalhes. Que é interessante a gente conhecer. A literatura de Cordel, como conhecemos hoje, teve sua origem ainda de Portugal. Então, a gente sabe que não é uma coisa tão atual. Mas é uma literatura antiga. E que se perpetuou. E até hoje a gente valoriza. A gente tem como referência. Então, é muito importante. Ela é rica de detalhes. E a gente precisa dessa valorização. E ela começou com os trovadores medievais. Que eram os poetas. Que cantavam poemas no século XII e no século XIII. Os quais espalhavam histórias para a população. Que na época eram grande parte analfabetas. Então, veja só. A grande parte da população, nessa época, eram analfabetos. E essa população, eles tinham acesso à literatura de Cordel através dos poetas. Chamados de trovadores. Aquelas pessoas que escreviam o texto, a história, a narração. E através da sua oralidade ia passando para as pessoas. Ora, se a maioria, a maior parte da população ainda não conseguia ler e escrever. Eles tinham acesso a essa literatura através dos trovadores de forma oral. Então, a literatura de Cordel é responsável por chegar até a população. Por levar até a população conhecimentos, histórias. Culturas, até culturas do povo mesmo. Que fala muito sobre aquele local. Fala muito, a literatura de Cordel fala muito de quem somos. Histórias de pessoas daquela comunidade. Então, ela traz uma realidade muito próxima da nossa mesmo. Não é algo distante, que a gente não é acessível. Muitas histórias de Cordel. Às vezes, a gente está lendo, está escutando, está ouvindo um poeta declamar essa literatura. E a gente se identifica, porque a gente começa a lembrar de um parente que contou essa história. Eu lembro muito do meu sogro, que ele gosta muito de contar histórias. E muitas histórias que ele conta, eu já vi na feira do livro. Eu já vi. Minha mãe também gosta muito de contar histórias. As histórias que minha mãe conta, eu já ouvi também na feira do livro. Eu já comprei literatura de Cordel por causa dela. Porque ela conta as histórias e eu já vi. Naqueles livretos, que é o suporte da literatura de Cordel. Na Renascença, com os avanços da tecnologia, que permitiram a impressão dos papéis. Começou-se a publicação dessas histórias, desse Cordel. Então, antes, ainda é também passado através da oralidade. Os trovadores viam, criavam as histórias e passavam para a população, contavam as histórias para a população. E com o movimento da impressão do papel, essa literatura começou a ser impressa. Isso foi muito bom. Foi uma evolução também muito grande. Porque a gente começa também a disseminar esse tipo de literatura. Começa a ampliar, passar para outras pessoas. Então, é um tipo de texto que realmente precisa circular no meio de nós. E esse texto começou a se distribuir. No século, a gente já tem um avanço. E aí, no século XVIII, onde a literatura de Cordel começa a chegar no nosso país. Começa em Portugal, depois vem para o país, que os portugueses vieram para cá. Durante esse início da colonização, quando os portugueses chegam ao Brasil, começa esse processo de colonização. Eles trouxeram também um pouco dessa cultura. Era uma realidade de Portugal que veio para o Brasil, junto com eles. Então, através dessa transmissão, dessa cultura que era de Portugal, ela veio para o Brasil. E aí, a gente também amplia, a gente trabalha com isso. E até hoje, desde o tempo da colonização, imagine, o tempo da colonização, que começou a se disseminar a literatura de Cordel. E hoje, a gente vê muito vivo. A literatura de Cordel, apesar de muito tempo, ela não morreu. Ela continua muito viva. E hoje, nós temos grandes autores de literatura de Cordel. E eles vêm... Hoje, a gente consegue perceber não só nos folhetos, mas já tem cordelistas que têm blogs, tem cordelistas que estão aí na internet, que até escrevem livros. Não só os folhetos, que é o mais comum, é o mais popular. Mas eles estão aí, falhados, utilizando-se da tecnologia também para trabalhar com a literatura de Cordel. Há quem afirme que os folhetos foram introduzidos no Brasil pelo cantador Silvino Pirauá, e inserida pela dupla Leandro Gomes de Barros, e também por Francisco de Chagas Batista. Inicialmente, quase todos os autores da literatura de Cordel Brasileira eram cantadores. Então, desde o início, eu falei para vocês, que é um tipo de texto que foi muito passado de forma oral. Então, dizem, contam que essa história começou, que a literatura de Cordel começou com muitos cantadores também. Além dos trovadores, temos também os cantadores. Porque quando a gente olha a característica do Cordel, ele tem rima, ele tem melodia, é uma história que é cantada muitas vezes, não só contada. Ele atinge o público pela sua característica de estimular também a concentração, a atenção. A gente fica curioso, a curiosidade se estimula, porque a gente quer conhecer aquela história. E eles conseguem cantando, recitando, atrair a atenção das pessoas que estão naquele momento ouvindo. Por isso que a gente vê muito a literatura de Cordel nas feiras literárias. E atrai o público por esse encantamento da gente ver uma melodia, uma poesia. Então, a literatura de Cordel é muito rica. E, para os escritores desse gênero, é possível ter o repórter dos acontecimentos, porque eles contam histórias, representantes do povo, porque é fala de nós, da nossa cultura, da nossa gente, narrar histórias de Lampião, essas figuras lendárias, figuras históricas, estão muito presentes, estão muito presentes na nossa literatura de Cordel. Então, a gente ouve muitas histórias de Lampião, de João Grilo, falando de amor, falando de guerra, falando de luta. E essa característica toda que nos atrai para esse tipo de texto, que nos motiva a querer, a ter curiosidade, conhecer essas histórias. E, nos dias atuais, a região brasileira, onde temos o foco de literatura de Cordel, que é mais forte, é aqui no nosso Nordeste. Os folhetos ainda são vendidos em lonas, tem alguns locais, algumas feiras de interior, ainda é possível ver, conhecendo um pouquinho da história da literatura de Cordel, a gente vê que, antigamente, esses livretos, eles eram vendidos nas feiras livres mesmo, naquelas feiras que tem dias de segunda, no interior tem muito isso, tem as feiras que tem aquele dia demarcado, segunda, é terça, é quarta, é sábado. Então, literatura de Cordel, ela ia ao encontro do povo. A gente não tinha outro tipo de livro, mas tinha os folhetos. Os folhetos estavam lá, falando da cultura, falando do povo, e trazendo uma grande contribuição para a gente perpetuar essas histórias. Então, alguns locais ainda preservam essa cultura de vender os livretos de Cordel, da literatura de Cordel. Muitos escritores foram influenciados pela literatura de Cordel, e, entre eles, aqui eu trago alguns para vocês pesquisem, coloquem na internet, no Google, vão pesquisar um pouco sobre eles, tá? João Cabral de Melo, Ariano Suassuna, José Lins do Rego e Guimarães Rosa, né? São grandes escritores que foram influenciados pela literatura de Cordel. E, como eu falei para vocês, pesquisem os cordelistas da nossa cidade. Busquem, procurem, quem não conhece, dá uma busca, é muito fácil encontrar. E na próxima aula também eu vou trazer alguns para vocês, tá bom? Olha só, aqui eu tenho duas imagens, tá vendo? Para mostrar para vocês que ainda não tiveram oportunidade de conhecer esse tipo de texto. Elas são impressas nessas imagens. E esse tipo de arte se chama xilogravura. Na próxima semana eu vou gravar uma aula também falando sobre a xilogravura, mostrando para vocês como é que é feito esse tipo de arte, como é que é realizado. Olha os detalhes dessas imagens. A maioria em preto e branco. E olha só, gente, a riqueza de detalhes que a gente pode observar. Olha só. Geralmente, essas imagens falam muito do nosso pertão, falam muito do nosso local, falam muito da nossa cultura. Muitos cáticos, muitos animais, né? Então, não deixem de pesquisar, conhecer um pouco dos nossos cordelistas, da nossa cultura, da nossa arte. A literatura de cordela possui algumas características bem peculiares. E a primeira delas, ó, são as ilustrações feitas em xilogravura. Além disso, é um texto que tem muita poesia, tem métrica, tem rima. Então, é um texto riquíssimo. Quando a gente começa a ler, a gente fica curioso, né? Começa percebendo aquelas rimas, aquele encantamento do texto. Tem grandes nomes da nossa literatura brasileira que fala, né? Que a literatura de cordel é um dos gêneros mais ricos, né? E, às vezes, a gente valoriza tanto o que vem de fora, a gente valoriza tanto o que vem, né? Do estrangeiro, de fora, a gente não valoriza o que é da nossa terra. Quem de vocês tem um livreço em casa de literatura de cordel? Quais escolas estão trabalhando? As escolas precisam inserir, né? No seu trabalho a literatura de cordel. Por quê? Fala de nós, fala do nosso povo, fala da nossa cultura, fala da nossa raiz. E a gente precisa valorizar o que é nosso. Então, tem que estar assim nas escolas, tem que estar assim nos projetos dos alunos, das outras modalidades, não só da educação de jovens e adultos, porque é o que eu estou falando desde o começo, é a nossa raiz, a nossa cultura e precisa ser valorizada, né? Possui uma essência cultural muito forte, relata tradições culturais, regionais, e contribui para a continuidade do folclore brasileiro. São baratos, né? É acessível à população e, por isso, ela pode atingir um público maior, porque a gente encontra esses livretos, está mostrando aí na imagem, está vendo? São pequenos livrinhos, geralmente, uma folha de ofício dividida em quatro, é o tamanho básico de uma literatura de cordel, né? Desses livretos. E o preço é muito barato, então, livro no nosso país é, infelizmente, ainda muito caro, nós temos taxas muito altas, né? Com muitos impostos ainda sobre a venda do livro, mas em literatura de cordel, além da gente estar ajudando os nossos artistas, os artistas da nossa terra, a gente está entrando em contato com uma literatura, trabalhando a leitura, a escrita, também ampliando o nosso conhecimento e com um valor muito acessível para todos nós. Já comprei cordel de cinco reais, dez reais, até menos, a gente acha, né? Então, quando os textos são considerados romances, temos alguns recursos muito utilizados na narrativa. Então, tem literatura de cordel que vem a descrição dos personagens, toda detalhada, quem é o cabelo, como se veste, como se comporta, toda uma narrativa para explicar como são aqueles personagens e, por isso, atrai o nosso imaginário, né? Atrai a nossa atenção porque estimula o nosso imaginário. A gente começa a fantasiar, a gente começa a imaginar como foi aquela pessoa, como é aquele personagem, qual é o despeço, onde é que a gente vai chegar, né? No final dessa história, se vai ter um final feliz, nem sempre tem, porque ele fala muito da realidade. Então, é um tipo de texto que dispersa muito o nosso imaginário. Tem súplicas também, preces para que tudo dê certo. Tem fuga de mulheres que fugiram para casar com um rapaz que se encantou. Então, assim, é uma narrativa muito próxima da nossa realidade, por isso, encanta tanto. Suas histórias têm um ponto central, né? Como a maioria das narrativas, tem uma problemática que deve ser resolvida com inteligência e com a astúcia do personagem. Então, a gente vê, né, que precisa que aquele personagem que está envolvido naquela história, ele seja muito inteligente, muito astuto para resolver o problema. Então, isso tudo também, né, faz uma gente a vontade de querer conhecer o final, saber o que aquele personagem, aquele herói, aquele bandido, aquele musiquinho, o que é que ele vai fazer. Então, essa narrativa, ela envolve muito o leitor. Sempre há um herói, né, que ele sofre por não conseguir ficar com o seu amor. Isso pode ser, né, devido a uma proibição dos pais, um noivado arranjado, coisas que impeçam o casal de ficar junto. É muito comum, né, em histórias de interior, histórias de pessoas de muito de antigamente, né, que as mocinhas, as meninas, as moças, não poderiam casar com aquele determinado rapaz e aí fugiam. Então, a literatura de cordão tem muito essa realidade, muita realidade do interior. No final da história, o herói sempre sai ganhando, né, caso ele não consiga realmente o que ele queira. A outra forma dele resolver aquele problema, aquela problemática que foi colocada na literatura. E eu vou trazer para vocês, eu vou mostrar agora, né, essa literatura, esse, desculpem, esse vídeo que traz a peleja do sonho com a injustiça. Então, a gente vai assistir um pouco e ver o que é que esse cordão toma de vídeo e traz para vocês, tá certo? Essa é a história de um idealizador da fusão entre o erudito e o popular. Um sucesso de público e crítica. Olha só, deixa eu parar rapidinho aqui, tá bom, gente? Só para eu mostrar esses livretos que estão aqui, tá vendo, pendurados, a gente vê muito nas tiras literárias a venda de cordéis dessa forma, ó. Quem está vendendo, a gente sabe que nem sempre é quem escreveu, nem sempre é o cordelista, mas a grande maioria, os cordelistas, eles vão oferecer esse produto deles, que é obra deles e às vezes de outros autores também que eles, né, utilizam para vender. Então, é assim, ó, esses livretos pequenininhos, tá vendo? São livrinhos mais ou menos meia folha de ofício, menos de meia folha, uma folha de ofício de 24, e aí forma esses livretos, tá vendo? E aí, as pessoas que vão vender ou os próprios cordelistas penduram, ó, em uma corda e expõem dessa maneira. com obras traduzidas em nove idiomas e adaptações para o cinema e a TV. Professor emérito, diverte e leva cultura em aulas de espetáculo por todo o país. Esse é o Ariano Suassuna, um escritor imortal, como seus pensamentos e ideais. Aqui morava um rei nordestino, vestia ouro e castanho no gibão, pedra da sorte de um menino, pulsava junto ao dele o seu coração, herdeiro do reino de Acauã, universo que extrapola a filosofia vã, regido pelo coração e pelo exemplo do pai, João. O rei e seu cantar divino ao som da viola e do bordão cantava com voz rouca o desatino, o sangue, o riso e as mortes do sertão, um povo sofrido e maltratado, o sofrimento desandado que o homem buscava a solução. Mas mataram o rei desde esse dia o menino esteve cego sem um guia que se foi para o sol transfigurado quanta agonia para o filho amargurado o sofrimento queima e não cessa até a brasa de um novo calor ser acesa encantamento do amor o nó cego desatado. então nesse poema Manoel Bandeira faz referência é um poema popular viu que eu vou recitar o poema popular para vocês verem que beleza diz assim eu entrei de mar adentro e fiz tanta estripulia que o rei mandou me chamar para casar com sua filha o dote que ele me dava Europa França e Bahia terra de muita grandeza terra de mil maravilhas com muito ouro muita prata enchendo muita bacia e a música do rei na frente tocando sua harmonia eu então lhe respondi que era pouco que eu não queria que eu voltava para o sertão para me casar com Maria que isso era a única coisa que meu coração pedia não é bonito? eu acho ainda mais bonito porque eu fiz isso foi eu entrei de mar dentro essas estipulias todas mas eu voltei para me casar com aquela Maria que está ali e veio do sol aquela bença ave sagrada no mundo botou as tragédias no saco o cantador fica mais agudo risada choro beleza popular e também profundo terrível e belo quadro de um povo arretado de sofrido que a alegria não enjeita nem no dia do juízo que dá nó em cabra safado fantasia mas não é iludido então não vou passar tudo não tá para vocês ficarem curiosos e pesquisar mais aí a gente botou eu coloquei um vídeo com um cordel de Ariane o assunto grande mestre então pesquisem mais procurem mais para vocês conhecerem tá bom aqui tem uma mensagem de Carlinhos Cordel muito interessante eu vou ler para vocês que diz assim minha linguagem é matuta meu sotaque é arrastado por muitos sou desprezado mas eu nunca fujo à luta tenho a minha conduta preciso sobreviver com a seca conviver esse é o meu nobre destino quanto mais sou nordestino mais tenho orgulho de ser traduzi um pouco do que eu estava falando para vocês da gente ter orgulho do que é nosso e para a gente não fugir a regra de a gente estar estudando algumas palavras eu vou utilizar aqui algumas palavras do texto que a gente já vinha lendo para vocês do cordel que a gente estava passando para vocês e eu vou fazer um ditado de palavras para a gente não perder o estímulo de estar sempre tentando escrever para aqueles alunos que tem medo de escrever lápis no morde papel no morde é raio humano sente eu digo para os meus alunos sempre que a gente não tentar como é que a gente vai acertar né são as tentativas são os leitos que nos fazem melhorar então tentem peguem o papel não tenham vergonha de pedir ajuda ao neto à esposa ao marido quem quer que seja que seja do seu convívio não tenha medo de pedir ajuda simplesmente escrevam escrevam e pergunte se está certo se está faltando alguma letra meus alunos dizem sempre assim ó eu estou comendo muita letra aí eu brinco com eles vai ficar gostoso de tanto comer letra então gente tem que tentar não pode desistir porque se a gente não tenta como é que a gente consegue né vou fazer um ditado com vocês e utilizem palavras do dia a dia mesmo do trabalho de vocês instrumentos de trabalho material né que vocês utilizam na casa de vocês pra fazer comida é tem uma vasta possibilidade de vocês estarem escrevendo mas não é tem um medo porque é um medo que nos paralisa aí eu vou falando tá vocês aí vê se vocês conseguem vão tentando ler comigo eu vou colocando as sílabas bem devagar e vocês vão tentar fazer a leitura tá certo aí eu tenho a a sílaba a composta pela letra a e a letra re então a gente primeiro tem que quando a gente vai ler a gente precisa olhar a ordem das letras tem aluno que confunde muito vê o a e o re e fala rá não pode ser rá porque o re ele vem depois né o rá quando eu falo a gente percebe a ordem das letras e é isso que vocês precisam ficar atentos o que eu falo o que eu leio depende também da ordem das letras porque uma letra mudada de posição muda a palavra toda então aí a gente vai falar primeiro o som do a e depois do re e a gente vai formar ar agora posso falar rá né porque tem o re e o ar mas tem o si é uma sílaba formada por três letras aí tem o re o ar e o si a gente fala rá tá dó então como é que ficou ó ar rá tá dó arrastado a próxima palavra me o re então a gente lembra como é que eu leio me o e aí a gente acrescenta o som do re no des ti no a gente não cria palavra minha experiência né com meus alunos é assim aí aparece o neó aí já começa a criar imaginar e fala gente vocês tem bola de cristal é porque quer adivinhar são milhares de palavras então não se baseiem né na intuição não se baseiem no que vocês acham que é porque a palavra tem uma ordem a gente precisa seguir a ordem das letras então nada de pensar que aí ó a gente tem o nome noronha aí a gente tem o nome nordestino a próxima olha dez quando tem esse re e o si junto com uma consoante ou uma vogal a gente vai somente fazer o som ó o som do si quando eu falo com vocês que o si tem o som da cobra ninguém esquece mais ó dez perre aí a gente vai formar é colocar na nossa fala na nossa oralidade os três sons som do p do rei do e pre des pre za do e a próxima o o e o rei igual no início ó que eu coloquei o a e o rei aí a gente tem o o e o rei ó gu lei h o gente eu não sei por que se lei h o é tão difícil de entrar na cabecinha de vocês quando a gente tira o h o se eu tiver o le o eu falo mas quando o h tá no meio a gente fala tanto que o h não tem som mas olha o quanto ele atrapalha a gente muda totalmente a palavra a sílaba quando a gente coloca o h então se eu tenho a sílaba formada pelo le e o a e eu coloco o h no meio vai formar a mesma coisa que nesse caso ó lei h ó e a última eu espero que vocês estejam tentando aí comigo viu gente como é que a gente escreve o que que ue porque se u u está sempre acompanhando a letra q não esqueçam desse detalhe não existe nenhuma palavra que o que está sem a letra u pode vir depois o a o i o o mas o u aqui no meio não pode faltar tá bom e aqui pra gente revisar um pouquinho na última aula a gente trabalhou com o le h com essa ortografia le h eu trouxe algumas palavras pra vocês aí na casa de vocês tentarem ler tá bom aí tem a primeira é uma palavra muito difícil mas não é possível que vocês leem ó a gente vai juntando pedacinho por pedacinho sílaba por sílaba ó m em pe filho em pe filho agulha lha lh 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 perceba que eu destaquei a sílaba que a gente está estudando pra que visualmente vocês percebam como é a composição dessa sílaba tá lh o lh 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 porque eu não falo lh e lá porque tem a letra h no meio próxima aula par tem um rei a gente tem que fazer esse som que dói a minha garganta quando eu estou trabalhando na minha sala porque preciso mostrar é uma letra que ela não é tão visível na nossa fala a gente não consegue perceber esse som tão forte porque quando eu falo partilha é um som muito que vem aqui da nossa garganta ó então a gente não consegue ouvir porque a gente não fala tão forte a gente só percebe quando a gente fica falando com mais intensidade ó partilha mas aí qual é a dica que eu dou pra vocês depois que escrever leiam a palavra tentem ler pra ver o que que tá faltando porque quando vocês leem vai ficar sem o rei ó se eu escrever sem o rei vai ficar partilha tá vendo então a dica que eu dou sempre é escrever eu tenta ler a próxima bilhete ó o lhe 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 então a gente já tem palavras formadas aí ó com lhe lhe lho a penúltima falha depois tem baralho e vou passar rapidinho é uma revisão da aula passada né mostrando que algumas palavras com a letra H a gente costuma dizer que a letra H não tem som mas ela muda totalmente o sentido das palavras e aqui tem um exemplo ó aqui embaixo tem o nome malado e palatada olha como fica estranho é só colocar o H e ela vai modificar então o que era malado virou malhado palhaçada então será que o H realmente não tem som porque a gente disse que não tem mas ele modifica a palavra falamos também né sobre os dígrafos na aula passada não vou me aprofundar hoje com vocês porque o foco mesmo na nossa aula foi literatura de cordeiro vou dar uma passadinha rápida só pra gente lembrar revisar o que são dígrafos e a gente vai trabalhar isso mais eu vou estar sempre voltando nesses conhecimentos que a gente já trabalhou tá então dígrafo é o que é o encontro das consoantes que tem um único som então quando eu falo bó eu tô ouvindo o som do p e tô ouvindo o som do ó são dois sons mas quando eu falo essas palavras que tem aí ó banho nho a gente não ouve esse som do me ou desculpem do H a gente escuta nho a gente só escuta dois sons nho nho que é o mais forte do meio do ó arroz tem dois res ro a ro ro a gente só escuta um som então são duas letras que tem um som apenas essa é a definição de dígrafos vou deixar também uma sugestão de atividades que a gente sempre tá fazendo isso né e a gente tá tendo alguns retornos então qual é a sugestão de hoje vocês vão anotar esse nome que eu coloquei tirem uma foto do slide aí tem o nome partilha agulha falha embrulho o que é que vocês vão fazer vão tentar criar frases escrevam mesmo com dúvida mesmo com medo mas escrevam façam uma experimentação mostrem a professora de vocês se tiver acesso mostrem as pessoas de perto mas não deixem de tentar escrever tá bom e eu me despeço de vocês por hoje com essa frase de Giovana Barbosa que diz que terminar o dia com gratidão faz um bem danado ao coração ilumina um dia que se finda e traz muita evolução um beijo no coração de vocês e até a próxima aula e aí Legenda Adriana Zanotto